Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Chefe Clara Guimarães, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Tamo junto pra mais um vídeo maravilhoso, mas antes de começar o nosso vídeo, quero aproveitar pra convidar a todos pra me seguirem lá no Instagram, porque tá cheio de receitas diferentes aqui do canal. E uma novidade pra vocês, pessoal, já tem vídeo meu no Kwai e no TikTok, aqueles vídeos curtos que vocês adoram. Então corre lá, me segue, é Chefe Clara Guimarães. Agora bora lá pro nosso vídeo. Gente, a receita é extremamente simples e rápida, tá? Você vai preparar aqui em 5 minutos. Aqui eu tenho 150 gramas de cobertura fracionada, derretida. Poderia ser sim um chocolate nobre, dá certo também, tá bom? Mas fica muito bom também com a cobertura fracionada, tá? Porque na realidade aqui o que vai predominar é o sabor do ninho. Aqui eu tenho 100 gramas de creme de leite, vou misturar. Pronto, olha, agora eu vou passar aqui pra uma vasilha maior, pra poder misturar o leite em pó. E aqui tem 150 gramas de leite em pó integral instantâneo. Vou colocar de uma vez. Agora eu venho aqui com a batedeira pra dar uma leveza aqui nesse recheio, tá? Pronto, gente. Olha, bati aqui por dois minutinhos, tá? Até ele ficar bem misturadinho, bem lisinho assim, tá vendo? Bem lisinho. Então agora eu vou levar pra geladeira pra mostrar pra vocês como ele fica depois que esfria bem, tá bom? Bom, gente, aqui o recheio já esfriou, ele não tá geladão, tá? Ele só tá frio e já terminou de estabilizar. Então o que que eu quero explicar pra vocês agora? Este ponto que eu fiz aqui, com aquelas medidas, é um ponto que dá pra vocês rechearem cone trufado, dá pra rechear bombom se quiser, tá? Que é um ponto um pouco mais pesado. Caso vocês queiram um recheio pra bolo, vocês vão colocar ao invés de 100 gramas de creme, vai colocar 150 gramas. Se for um bolo de festa, né, aquele bolo que não pode o recheio sair pra fora. Se for um bolo de pote, aí vocês vão colocar 200 gramas de creme, entendeu, pessoal? Então, dependendo aí o que você vai fazer, você muda, você ajusta aí o recheio pra sua necessidade, tá? Então observa aqui, gente, olha o ponto que ele fica, ó. Ele fica um ponto pesadinho mesmo, ó. É um ponto realmente mais pra cone trufado. Muita gente me pediu aí, eu não tinha um recheio muito adequado aí pra cone. Então esse aqui fica perfeito, tá? Olha que bonitão. Gente, a validade desse recheio dentro do cone trufado é de 5 dias, tá? Não mais que isso, porque tem muito leite aqui, e quando tem muita proteína, a validade acaba sendo menor. Ah, mas eu garanto que um cone com recheio desse você faz e vende tudo no mesmo dia, viu? Gente, esse recheio é maravilhoso. Vocês não imaginam o sabor que é. Ele não fica muito doce, tá? Você pode aí fazer aquela mistura ninho com Nutella, ninho com morango, que fica perfeito, tranquilo. E pra bolos, é claro, né, gente? Se dura 5 dias num cone fora da geladeira, pra bolo vai durar aí na geladeira ou fora também, tá bom? Então, minha gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não vai embora sem deixar um like aí, que ajuda bastante aqui o nosso canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!